. 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 Mas a paciência e a compreensão têm limites! Oh, Sra. Gravita! Guerdine! Guerdine! Mais um batizado, Sra. Abate! Casamento! Desta vez foi um casamento! O que faz com ela? Ah, é sempre que depois trata de... Quando se não for para me andar abaixo, bem, pode ir embora! Mas sim, é o senhor para me mandar embora! É o Sr. Abate! Então, vou dela tentar explicar... Oh, menina Fonseca! Este projeto não está aqui, francamente! Estou gastando a cabeça santa! Oh, francamente! Oh, menina Fonseca! Deve-me lá um projeto correto, por amor da Sala! Os homens não se entendem! A única maneira que eu vou é que é fazer um doelo! Um doelo! Tenho eu! Laiet, Laiet e Lei! E como apresentado Laiet, Laiet, Lai! Estou aqui para anunciar a presença de Laiet e Leio! Vou expor o problema. Esse será analisado, escrito e lido em voz alta para todos vosso. Amanhã, ao amanhecer, cá estarei com a sua decisão. Vem aí, irmãos, então agora vamos... Irmãos, vamos ensaiar, não é? É claro, 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 é claro. Vem ao nosso lado, nós queremos seu cantor por hoje. É claro! Aplausos